CDs autorizados, a potência é aqui! Saudade de você, você me fascina! Como é que eu vou viver? Saudade de você! Vem, vem, vem! Vem aqui pra cima! E o meu apartamento é no segundo andar! Menina vem me procurar! E o meu apartamento é no segundo andar! E corre, corre, vem pra cá! E o meu apartamento é no segundo andar! Menina vem me procurar! E o meu apartamento é no segundo andar! Corre, corre, vem pra cá CDs autorizados A potência é aqui Tá quase tudo parado Eu não vou ver minha menina Comece o todo fechado E eu transboteco da China Como é que eu vou viver? Saudade de você Você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você Vem, vem, vem Vem aqui pra cima E o meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar E o meu apartamento é no segundo andar E corre, corre, vem pra cá E o meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar E o meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá E o meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar E o meu apartamento é no segundo andar E corre, corre, vem pra cá E o meu apartamento é no segundo andar Forrozão, Renanzim, Revoada Tô gravando aqui de novo pra lançar meu forrozão No swing do forró, nós chamamos a pressão Já veio a primeira vez e meu sedanzão estourou A galera do piseiro, todo mundo aprovou O sucesso é garantido, é só lapada de forró Forrozão de qualidade pra você rochar o nó O sucesso é garantido, é só lapada de forró Forrozão de qualidade pra você rochar o nó O swing tá maneiro e pensando no forró do bom Tô chegando mais uma vez, fazendo o melhor do som O show e também meu parceiro Tô gravando aqui de novo pra lançar meu forrozão No swing do forró, nós chamamos a pressão Gravei a primeira vez e meu sedanzão estourou A galera do piseiro, todo mundo aprovou O sucesso é garantido, é só lapada de forró Forrozão de qualidade pra você rochar o nó O sucesso é garantido, é só lapada de forró Forrozão de qualidade pra você rochar o nó O swing tá maneiro e pensando no forró do bom Tô chegando mais uma vez, fazendo o melhor do som O swing tá maneiro e pensando no forró do bom Tô chegando mais uma vez, fazendo o melhor do som É só pra balançar aí, legal Eu te dou o melhor do som, com certeza aí Correndo assim, é voada Corrozão de luzinho, revoada Corrozão de luzinho, revoada Eu moro num paraíso, sou igual Adão e ela Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho, né Pra casar com a Gabriela Pouca coisinha me falta Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho, né Eu já tenho umas coisinhas, junto com as coisas, é Pro leitinho pra criança, tem a vaquinha amarela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho, né No dia do casamento, triste hora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja, me roubar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho, né Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho, né Bozão, Renunzinho, Revoada Forrozão, Renunzinho, Revoada Ando postando foto no Instagram Com os amigos junto na balada Abandonou tudo o que construí Para viver uma vida na ganda Mas se um dia se arrepender Pode voltar que eu tô te esperando Não ligue porque os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando louco Que os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar o que quiser da gente Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Pode falar que eu tô ficando louco Que os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar o que quiser da gente Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Renunzinho, Revoada Andou postando foto do Instagram Com os amigos junto na balada E abandonou tudo o que construí Para viver uma vida na ganda Mas se um dia se arrepender Pode voltar que eu tô te esperando Não ligue porque os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando louco Que os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Pode falar que eu tô ficando louco Que os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e o beijo quente Pode falar o que quiser da gente Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Alô, viu uma feira de frações? Bora golaçando aí, meu patrão Nãzinha volta aí, alçando o forró Forrózão, riozinho, revoada Vamos balançando aí, com certeza Riozinho, revoada aí no volume 2, com certeza Alçando o nó Forrózão, riozinho, revoada Olha que eu chego no piseiro, doido pra zestar E o uísque Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer um rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra zestar E o uísque Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer um rachachá Piseiro envolvente ela quer dançar E coladinho, 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 vai E coladinho, 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 vai Vai mexendo o abetão, metendo dançar No som do paredão ela se joga E coladinho, 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 vai E coladinho, 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 vai Vai mexendo o abetão, metendo dançar Assunto para então ela se joga E umzinho revoada Olha que eu chego e não fizer Deu deu pra assustar E o whisky e o Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer um rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra assustar E o whisky e o Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer um rachachá Piseiro e roventinha ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai E coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o robertão, metendo dança No som do paredão ela se joga E coladinho, coladinho, coladinho vai E coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o robertão, metendo dança A som do paredão ela se joga Chama a renda assim, vamos show aí Tchau Porrozão, renunzinho, revoada Música Alô galera que gosta de paredão Bate é botar no chão Gosto mesmo é de forró Danço forró E curto um paieiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro E desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Uou, 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 uou Uou, uou, uou Forrozão, renunzinho, revoada Meu parceiro sauro lá de Nova Pinheirópolis Com certeza aí Alô galera que gosta de paredão Bate é botar no chão Gosto mesmo é de forró Danço forró E curto um paieiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro E desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Louco, 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 louco Renanzin Revoada Forrozão Renanzin Revoada Eu admito que é verdade Eu sou escravo do seu coração Acorrentado na saudade Abisionado nessa solidão E agora vejo que você Já tomou conta de mim E essa tal felicidade De novo e logo será o meu fim Eu admito que foi burro Eu tive medo de sofrer Por esse amor tão duvidoso Na minha esquerda de você E agora vejo que você Aqui dentro do meu coração A dor que chega lá faz um brilho Cadê você fogou da paixão Iê, 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 iê Agora somos que amam você Ia, iá, iá, iá Agora somos que quero te amar Iê, 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 iê Agora somos que amam você Ia, iá, 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 iá Agora somos que quero te amar Eu admito que é verdade Eu sou o escravo do seu coração Acorrentado na saudade Abisionado nessa solidão E agora vejo que você Já tomou conta de mim E essa tal felicidade De novo e logo será o meu fim Eu admito que foi burro Eu tive medo de sofrer Por esse amor tão duvidoso Na minha esquerda de você Agora vejo que você O vazio Aqui dentro do meu coração A noite chega lá faz um brilho Cadê você fogou da paixão Iê, 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 iê Agora somos que amam você Ia, iá, 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 iá Agora somos que quero te amar Iê, 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 iê Agora somos que amam você Ia, iá, 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 iá Agora somos que quero te amar Fala só meu patrão No estúdio Aí vem com certeza Do meu parceiro Vinte e o treco Da rola só Tchau 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 Corrozão Revozinho Revoada Hoje eu acordei de madrugada Pensando no amor que a gente fez E a vida sem você não vale nada Não me abandone outra vez Olho sua sorte e vou aos prantos Pego o telefone pra ligar Amor eu juro que eu te amo tanto E o coração não deixa de te amar Por que foi embora Eu não sei Amor eu não sei Só sei que agora Entre quatro paredes Estou sozinho outra vez Por que foi embora Eu não sei Amor eu não sei Só sei que agora Entre quatro paredes Estou sozinho outra vez Hoje eu acordei de madrugada Pensando no amor que a gente fez Pensando no amor que a gente fez A vida sem você não vale nada A vida sem você não vale nada Não me abandone outra vez Olha sua sorte e vou aos prantos Pego o telefone pra ligar Amor eu juro que eu te amo tanto E o coração não deixa de te amar Por que foi embora Eu não sei Eu não sei Amor eu não sei Só sei que agora Entre quatro paredes Estou sozinho outra vez Por que foi embora Eu não sei Eu não sei Eu não sei Amor eu não sei Só sei que agora Entre quatro paredes Estou sozinho outra vez Morroção Renunzinho Revoada Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?